E voltamos com mais Medieval 2, galera. A gente já tem uma votação do novo Papa pra rolar. Vamos ver. Um Papa veneziano. Um Papa dinamarquês. Espanhol. Eu vou votar no Papa veneziano. Ih, perdeu. Puta merda, o Papa da Dinamarca ganhou. Caramba, doido. Mas não teve o mesmo tanto de... Ah, a minha facção não conta. Porque a minha facção, ela é... Uma facção de filha da puta, né? Beleza. Bom, como a gente lutou contra a Dinamarca, os caras odeiam a gente. Não tem como a gente... Ficar amigo dos caras agora, né? Deixa eu pensar aqui agora. A gente vai ter que fazer de tudo pra dar upgrade nos nossos exércitos. Tudo bem que eu tô recrutando. Tudo bem que eu tô... Eu tô mais forte do que todo mundo aqui e tudo, né? Mas se a gente não der upgrade nos exércitos, depois que terminar a construção aqui em Angers da Fortaleza, que vai levar dois turnos, se a gente não começar a recrutar cavaleiros feudais, a gente tá fudido. Vamos aqui embaixo também, em Pamplona. Eu tô dando upgrade aqui. Eu vou tá descendo aqui por essa ilha aqui, por essa região Península Ibérica. Eu vou tá tomando tudo, então não tem muito... Não tem muito o que pensar aqui. Ahn... Aqui em Tolouse vai ser o meu outro local de recrutamento. Já já a gente consegue dar upgrade em Tolouse pra uma fortaleza melhor. Aí eu vou poder mandar a tropa daqui pra cá. E daqui de Pamplona pra cá pra baixo. Bom, o novo Papa me odeia. Não tem o que fazer aqui. Eu vou passar o turno. Eu não vou enfrentar Roma agora. Eu vou querer enfrentar eles no campo de batalha. Vamos lá. Opa! Fomos atacados? Ahn... Armored Sergeant, Militia, Mail Knights, Balista. Dá pra ganhar isso aqui. Vamos lá. E vamos lá. Eles estão aonde? Porra, do outro lado da montanha, cara. Vocês estão de palhaçada? Caralho. Isso me deixa meio puto, cara. Com esses caras. Vamos lá. Vamos botar os soldados aqui perto. Pra gente segurar aqui o avanço dos malucos. É uma palhaçada, cara. A gente começa o combate. Arruma direitinho as tropas. Os caras estão do outro lado. E eles não estão vindo pra cima não, aparentemente. Não está vindo pra cima não. Que porra é essa? Por que não vem pra cima de mim? Vamos acelerar aqui. As catapultas agora estão vindo pra cima. E vai tomar um monte de flechada no caminho. Nossa, esses arqueiros são bons demais, cara. Olha isso. Atirem, catapultas. Enquanto eu estou matando esses arqueiros aqui, não vai sobrar nada. Mira aqui. Mira aqui na frente. Vamos ter que andar um pouquinho, mas vai acertar. Eu poderia usar flecha de fogo nos sargentos, né? Mas aqui é milícia. Vamos ver se a pedrada vai voar. Vou vir um pouco mais pra frente aqui. Vamos ver. Aproximo um pouco mais aqui. Pedrada está voando aqui. Não! Morreu muito cavalo, cara. Nossa, é muita pedrada. É muita catapulta. A catapulta é muito forte. General inimigo morreu. General inimigo morreu. Já era aqui pra eles, né? Vamos vim cá pra trás com os arqueiros. Enquanto as catapultas estão dando uma surra aqui nos caras. Cavalo vai morrer na estaca se vier pra cima. Hum, cavalinho. Nossa, tá voando muita pedrada aqui, cara. Mira aqui. Boa. General chargou aqui, bonito. Recua pra não morrer. Não quero meu general tomando charge, tomando dano de estaca ali, não. Os caras já estão recuando aqui, doido. Taca fogo aqui. Vamos vir pra cima dos cavaleiros. Tá voando pedrada aqui nos malucos. Mira ali atrás. Fogo. Nossa, cara. Tá pegando tudo nas costas. Tá morrendo tudo. Apenas a half da força inimiga permanece. Mira lá no fundo. Eu vou usar o meu general pra poder pegar os caras pelas costas aqui. O foda de querer pegar os caras pelas costas... Tem uma balista aqui, ó. O foda de querer pegar eles pelas costas é que tem estaca. E eu vou morrer. Então é melhor a mente ter flechada de fogo aqui. Queima! Beleza, botamos pra correr aqui, hein. Não tem mais balista aqui do lado inimigo. Vamos recuar. Todo mundo que tenta vir pra cima tá morrendo. Tá queimando. Beleza, acabou. Aparentemente, acabou aqui. Vou mirar naqueles merdas ali que estão indo pra lá. A pedrada tá voando aqui. Acabou. Eu não vou correr atrás de ninguém, não. Ou eu corro. Eu vou correr, vai, com o meu general. Parem de atirar. Catapultas. Parem de atirar. Vou correr atrás com o meu general. Vou farmar umas kills aqui das milícias. E nos sargentos deles. Vamos lá. Mata bastante. Deixa só 20. Acabou. Podem ir embora, covardes. Ainda faltou uns aqui em cima. Essa foi uma bela batalha, hein. Arma de cerco. Arqueiros. Solto ou executo? Executa. Cacete. Olha o que temos aqui. Veneza. Veneza nos atacou. E olha que eu tinha votado no papa deles, cara. Que raiva que me dá, doido. Dá upgrade aqui. Milão. Tá pronta pra receber o upgrade, mas não com esse cara me atacando, né. Nasceu mais criança. Relatório de construções. Blá, blá, blá. Recrutamento. Guerra com Veneza. Eles são loucos, né. Esses caras são malucos da cabeça. Eu tenho um pequeno exército aqui de mercenários. Um pequeno exército aqui pra defender. Esses caras são piroca da cabeça, não são? Vem pra cá. Como que eu vou me defender desses caras? Vamos lá. Ah, vem você, você... Ah, vem você, você... Peraí, peraí. Vem você, você... Você... Você, você... Você, você. Vamos lá. Tamo aqui. Será que vai dar pra enfrentar esse merda aqui? Porra, só dois exércitos, cara? Tá sacanagem? Por que de só dois exércitos? Porra, não faz sentido nenhum isso aqui. Não. Como? Só dois exércitos? Como? Tipo, não... Não tem... Eu vou ficar mais um tempo aqui. Nesse cerco aqui. Vocês vão... Vocês vão aguentar um cerco aqui mais um tempinho. Que... Que merda, cara. Não faz sentido nenhum. Vamos vir aqui em Toulouse. Já fazer as unidades mais importantes aqui. Um pequeno exército aqui com cavalo, tudo. Esse cara tava indo pra onde, esse mercador? Eu mandei ele pra algum lugar. Vou mandar ele pegar madeira aqui. Porra, pega madeira, filha da puta. Ele não pega. Ele não tá no range. Que desgraça. Esse assassino aqui tem que matar a herege. Vamos lá. Tá longe. Entra aqui. Navio dinamarquês. Será que consigo atacar? Dá pra matar. Vitória. Comando do mar. Ganhamos um trade. Vamos atacar Frankfurt. É a única coisa que ficou faltando. Deixa eu ver se eu preciso... Não tem como ver o exército inimigo. Eu tenho várias catapultas. Eu poderia só tomar a cidade agora. Eu poderia simplesmente destruir a cidade de uma vez por todas. Vão vir aqui nesses caras aqui. Droga. Não tem. Morreu. Você não é o meu kaiser. Sim. Nós vamos matar eles, meu Senhor. Uma ordem. Morreu. Eu gostaria que eles nunca se tornassem, senhor. Morreu. Executa. Aqui pra cima deve ter mais uma cidade dos caras. Senão eles não teriam... Não estariam fugindo pra essa direção toda vez que perdem uma batalha. Posso estar errado. Bom, vamos lá. Frankfurt será nossa. Eles têm um monte de infantaria que eu vou simplesmente dizimar com as armas de cerco. Vamos lá. Eu vou levar as nossas forças para a batalha, meu Senhor. Vamos embora. Vamos explodir as paredes. Eita que tá voando pedra já. 36%. Uma já foi. Eu vou acabar com as torres agora. Nossa, tá voando muita pedra. As torres são que atiram na gente. Tem que destruir. Os caras tão voando, doido. É muita gente voando. Eu vou destruir todo mundo. Tá morrendo todo mundo na muralha ali. Não vai sobrar nada. Quando eu terminar. Beleza. Agora é só mirar lá dentro, né? Eu vou mirar em todos eles lá dentro com bola de fogo agora. Nossa Senhora. Olha o dano, cara. Vamos tentar pegar os nossos arqueiros e botar aqui na frente. Mirar lá dentro. Acabou a munição dos arqueiros? Não é possível. Munição dos arqueiros já era doido. Deu alguma merda que acabou a munição dos arqueiros aqui. Não acredito nisso, cara. Vamos pra cá. A gente vai ter que invadir aos pouquinhos a cidade agora, então. Pra cá, desgraça. O portão é nosso, né? Entra, porra. Entra, porra. Os caras saíram. Olha quanta gente morta aqui. Caramba, destruímos todas as casas. Ó. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Vem você pra cá. A gente vai dar a volta e pegar os malucos pelas costas. E você, general... Vem pra cá. Tomara que estacas de madeira não me matem. Meio... As catapultas não vão acertar ninguém aqui. Vai ter que ser tipo um ataque muito fodido. Vamos lá. Vamos meter os arqueiros aqui dentro também. Ataca aqui. General vem junto. Os caras estão tipo muito junto aqui dentro, cara. Vai ser difícil. Os inimigos estão malvados. Eles têm perdido a metade deles. Vamos atacar. Vamos cercar os caras aqui. Vamos vir com os arqueiros. Tira o general. Manda os arqueiros aqui dentro. Meu amigo. Olha a confusão, cara. O general inimigo tá morto. O foda é manter a batalha, né? Deixa eu dar a volta com o meu general. Não tem como largar as armas de cerco aqui e atacar aqui dentro. Acho que eu vou só atacar os caras aqui na frente com os arqueiros. Já que eu não tenho como fazer o que eu quero. Eu vou atacar esses caras pelas costas. Eu vou matar eles. Esses caras fuderam comigo, mano. Era pra batalha... Era pra batalha ter rolado numa boa. Os filha da puta vieram pra dentro da cidade. Não, general. Filha da puta. O general virou pra trás. O general... Ao invés de passar pela estrada aqui que eu tô mandando, ele deu a volta. Vem pra cá. Que merda, general. Vem pra cá, filha da puta. Ataca aqui. Meu general se matou, cara. Meu general se matou. Que imbecil. Que filha da puta. Como assim, doido? Encostou, morreu. Isso não faz sentido, doido. Encostou. Ah, morreu. Não era pra você ter morrido, não, cara. Como é que você pôde morrer? Caralho. A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e fortalecidos, a vitória será nossa. Eu não acredito nisso, velho. Ha, 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 general. Não, general, filha da puta. Vou vir com as catapultas aqui. Vou atacar aqui dentro. Não é possível. Vou atacar todo mundo aqui. Os caras estão tudo fugindo e voltando, doido. É incrível. Só tem nove cavalinhos aqui, pelo amor de Deus. Jogo, exército. Lutem, porra. Não, não acredito, velho. Só tem nove cavalinhos aqui, cara. Mas os caras... Os caras estão tomando controle da cidade. A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e fortalecidos, a vitória será nossa. É nosso. Quatro. Os caras não morrem, mas é nosso. Dois, um, ganhamos. Puta merda, cara. Maluco? Acabamos com Frankfurt. Eu vou saquear. Caralho. Uma coisa que eu tenho pra dizer aqui. Meu amigo. Meu amigo. Que batalha fodida. Eu não sei se eu deixo Frankfurt transformado em cidade ou transformo em castelo. Acho que eu vou deixar do jeito que tá. Não vou mexer em mais nada aqui. Pamplona. Precisa retreinar essas unidades aqui pra encher a vida delas. E precisa recrutar... Talvez recrutar uma arma de cerco? Uma balista? Acho que eu vou recrutar. Aqui em Zaragoza. Aqui eu preciso de... Town Guard. Eu preciso de coisas que ajudem na ordem pública aqui. Prefeitura. Esse tipo de coisa. Senão a gente tá fudido. Mandar o mercador cá pra baixo. Pegar os recursos dos caras. Se é que tem. Não tem como roubar as coisas dos portugueses. Esse cara vai me matar. Mas a gente vai ver isso aí. Move isso aqui pra cá. Talvez dê pra retreinar essa catapultazinha. Capitão Sancho. Morra. Pronto. Não tem mais exército português aqui enchendo o saco. Esse cara aqui tá descendo. Vão vir pra cá. Tem mais generais aqui. A gente não precisa ficar se preocupando com os que tão morrendo. Vem esse aqui pra baixo. Vou tomar... Eu vou tomar esse castelo aqui. Eu tenho que desenvolver minhas cidades natais, né? O que que é barato de se colocar aqui? Edimburger. Vamos recrutar dois barquinhos pra gente poder sair daqui com os caras que tão aqui. Por enquanto eu não vou fazer nada aqui. Aqui em Angers eu tenho que fazer alguma coisa, né? Recrutar um exército. Aqui em Ken eu tenho que fazer a mesma coisa. Já, já eu vou poder recrutar o que eu preciso, mas... Talvez não seja suficiente, né? Mata esse pirata aqui. Ganhamos um achievement. Vamos voltar lá pra cima pra poder recuperar nosso... Nossa... Nossa frota. Tem... Não tem exército aqui, né? Esses caras me assustam, doido. Esse cara fica ali na nossa costa ali. E há o que tudo indica. Parece que tem exército vindo aqui. Sire, meu lord. Hum... Vou guardar essa grana aqui, galera. Tem que guardar uma grana pra recrutar unidade, né? Não pode simplesmente ficar fazendo... Ficar simplesmente... Recrutando qualquer merda, né? Acho que eu vou mandar... Não vou fazer mais nada. Eu vou ficar fazendo cerco aqui... E os caras uma hora vão sair... Ou eu vou atrás deles aqui. Pegar umas unidades aqui. Pronto. Coloca uns caras aqui mais fortes pra... Pra fazer um exército maior aqui. Vamos só passar o turno, então. Ok. Vamos ter que lutar contra o capitão. Vamos lá. Cheio de arma de cerco. Tamo fudido. Vai ser uma chuva de bola de fogo nessa porra aqui, galera. Vamos ficar no centro da cidade. A muralha já era, tá? É deles. Não tem o que fazer. A gente vai pegar esse exército aqui que tá chegando aqui. E vai pra cima dos caras. Com tudo que a gente tiver. Essa é a cavalaria de mercadores, né? Eles têm armadura, mas eu não sei se eles são bons de briga. É o único reforço que eu tenho. Será que eu consigo destruir? Eles estão quebrando. Eles estão quebrando. Os caras e os caras valientes devem ser nossas cenas agora. Eles estão quebrando a parede ali, doido. Vamos lá. Eu vou ir pra cima dos caras. Não tenho o que fazer aqui. Vamos acabar com algumas armas de cerco deles aqui. Mata aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Meu amigo, estamos apanhando. Que cavalaria podre. Perdemos ela já. Eles não têm dano, galera. Essa cavalaria é ruim. Eles têm só ataque. Dano eles não possuem. Quer dizer, armadura. Dano eles não têm. Não são guerreiros de verdade. São só mercadores, né? Vamos lá pra cima de novo. Vamos perder essa merda aqui, cara. Tô até vendo isso. Vamos atacar aqui. A filha da puta. Atacaram a gente no caminho. Esses caras estão vindo. Beleza. Pode vir. Pode vir pra cima, cuzão. Eles vão tomar aquela flechada de fogo na fuça. É agora. Ataca aqui. Mata a cavalaria deles, né? Não tem muita escolha. Fica aqui. Fica aqui, porra. Boa. Mete flechada nos caras lá. Eu vou desativar a flecha de fogo. Vou atirar normal. Invadir eles não conseguem. Matamos. Os caras não vão conseguir. Os caras não têm condições de invadir aqui com esses arqueiros aqui atirando. É muita flechada na fuça. Estão voltando eles. Tem uns caras de crossbow ali. Deixa eu vir pra cá. Agora talvez eu consiga usar os cavalos. Antes eu não conseguia, não. Vamos atacar os crossbows. Porra, os caras... Os meus... Os meus... Os caras só fogem aqui. Eles não querem atacar, não. Eles ficam com medo. Vamos terminar de atacar os caras aqui, então. Vamos acabar com os malucos aqui na batalha. Acho que acabou, hein? Acho que acabou isso aqui. Eu vou usar os caras agora pra matar aqui. Eu vou usar os caras agora pra matar aqui. Cara, que batalha louca. Cara, que batalha louca. Conseguimos defender só com um punhado de mercenário. E uma cavalaria meio merda. Mas a gente conseguiu, é nosso. Acabou. Nossa cavalaria tá exausta. Mas a gente vai conseguir... Mata esses caras aqui. Ah, não matou. Não vai matar. Deixa. Tá subindo aqui o morro. Caramba! Olha, eu vou querer ser bom com eles. Eu vou querer dinheiro. Ele aceitou. Puta merda. O novo exército do Papa. Ah, tá bom. Ah, ok. Dá pra lutar. Eu acho que eu consigo lutar com esses caras aqui. Simbora. Vai ser igual aquela outra batalha da ponte. O inimigo vai vir pra cima da gente. E a gente vai usar tudo que a gente tem aqui. Vamos lá. Vou meter tiro de catapulta nos caras, doido. Vem pra cima, maluco. Eu acho que eu vou errar. Mas tudo bem. A catapulta não vai acertar. Droga, não acerta. Nossa, acertei o meu cara, doido. Acertei o meu próprio personagem, velho. Tá de sacanagem, né? Vamos charjar aqui. Vamos ficar de lado aqui. Pra poder... Nossa, não acerta, cara. De jeito nenhum. Vamos mirar aqui com esses arqueiros aqui. Que vai errar tudo também. Só a intervenção pelo Senhor. Um genio militar pode trazer a nossa vitória. Eu vou atirar aqui com esses arqueiros aqui. Eu vou atirar aqui e rezar pra matar alguém. Beleza. Parece que tá funcionando. O catapulta tá acertando todo mundo aqui. Boa. General inimigo tá morto. A pedrada tá batendo ali. Tá funcionando. Flechada tá voando na lomba. Tá funcionando. Para de atirar você. Te aproxima um pouco aqui. 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 Negócio é esperar os caras chegarem aqui. Aqueles ali não voltam mais. Aqueles ali já eram. Será que eu uso fogo, galera? Ou eu uso flechas normais? Vamos usar flecha normal, né? Nossa! O fogo passou aqui e lambeu os caras, doido. Protege aqui pra não passar ninguém. Eita! Bola de fogo matando todo mundo na ponte. Tá funcionando a estratégiazinha de botar os arqueiros aqui no canto. Não vá a lugar nenhum. Não vá a lugar nenhum. Fica parado. O general tá fugindo. Tá quebrado já. Os caras tão fugindo pelo meio aqui. Vai morrer todo mundo. Essa cavalaria aqui não vai aguentar, não. Pera, mas essa é a cavalaria que tá indo pra trás ou que tá lutando? Não faz sentido. Independente. Eu vou ficar só atirando aqui. Vou ficar só metendo flechada, então. Metei umas flechadas de fogo lá. Cadê a bola de fogo voando? O reino do reino está morto. Mas não deu pra ver a bola de fogo voando, cara. Parece que a gente matou dois generais aqui. Não deu pra ver a bola de fogo voando. Vou acabar com esses caras de uma vez por todas aqui. Para de atirar, catapulta, chega. Vamos acabar com os caras aqui de uma vez. Tem gente vindo ainda? Tem uns caras vindo ainda, doido. Esses caras aqui não voltam mais, aparentemente. Tá, manda esses caras aqui pra cima. Aqueles ali não voltam mais. Bota esses cavalinhos aqui pra cima dos caras. Hum, aqui morreu também. Hum, a estaca de madeira. Ah, não matou. Prendeu, mas não matou. Pô, não tem mais o que fazer aqui. Agora é esperar que aqueles caras que estão vindo ali vão morrer também. Metemos fogo nos malucos aqui. Ah, esses filha da puta são arqueiros. Vamos pra cima deles. Desgraçado. Vamos pra cima, vamos matar esses caras. Palhaçada, mano. Ficar atirando, vai morrer todo mundo. GG, acabou. Matamos mais um papa, galera. Executa. É nossa. Vamos saquear Roma. O homem da hora, vamos colocar. Bom, ahn... O papado. Ele não acaba. A gente tem que eleger mais um papa. Vamos lá. Vamos votar. Um papa inglês. Maluco, vou votar em mim. Papa Lutérius. O papa Lutérius é da onde? De Veneza? Ah, velho. Puts. Por pouco eu não ganhei. Bom, então. O papado não acaba. Pelo que deu pra ver. O papado, ele fica. Ele não acaba nunca. Ótimo. É bom saber. Londres já pode receber upgrade. Essa cidade aqui também. Vamos fazer muralhas melhores nela. Retreinar? Por que eu... Tá, vamos retreinar, vai. Um filho chegou na idade. Vamos recrutar dois desses barcos fodão aqui. Pra esse filho aqui poder lutar. Beleza. Fizemos uma fortaleza. Em Angers. Agora sim, galera. Estábulo do Barão. Field of Knights. Barraca. Armored Swordman. Hum... Vamos ter que fazer todas. Irrigação. Nossa. Justa. Caramba, cara. Eo Man. Archer. Longbow Man. Cara, vamos ter que fazer tudo isso aqui. Vamos começar. Deixa eu ver. Já desbloqueamos. Desmounted Field of Knights. Que é o que a gente vai recrutar. Vamos recrutar mais um desse daqui. Um desse daqui. Arqueiro. Vai ser isso aqui, doido. Aqui em Cane. Já, já a gente pode recrutar o que a gente quer. Deixa eu ver se aqui embaixo foi. Não, ainda não foi em Pamplona. Caraca, cara. Finalmente a gente vai ter um exército decente. Já vamos gastar aqui com... Com barraca. Vamos fazer os três num lugar só. É o jeito. Mete logo os três num lugar só. Então Roma é nossa. Mas o papado não acaba. Eu fico triste com isso. Eu queria poder destruir... Destruir o papa do jogo. Mas é impossível. Talvez eu transforme Frankfurt num castelo, hein. Vai vendo. Enquanto isso eu vou proteger esse lugar aqui. Mata esses caras aqui. Pronto. Consegui mais um general. Vou ficar protegendo essa cidade aqui. Cadê? Vem você, você. Vem você. Você, você. Como você deseja. Vem você. O reino. Uma ordem. Não vamos mais longe hoje. Pronto. Cara, eu tô com muita grana. Muita grana. Muita. Grana. Bolonha. Não tem mais como transformar Bolonha em outra coisa. Ela vai ser isso aqui pra sempre. Isso daqui tem como transformar em castelo, Florença. Meu amigo. Caraca, doido. Recruta um padre. Aqui tem que ser grana, né? Veneza vai ter que ser minha. Ou eu largo os venezianos pra lá. Acho que eu vou largar eles pra lá. Vamos parar de avançar um pouco. Vamos parar de avançar um pouco. E vamos manter... Nossos exércitos aqui. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Parando de avançar um pouco agora, que a gente já tá bem. E esperando conseguir manter o que a gente conseguiu. Manter o que a gente conseguiu pegar até agora, né? Tomara que a gente consiga sobreviver mais tempo, né? Obrigado por terem assistido. Roma. Esse aqui é o papa? Putz, dá pra matar outro papa do nada aqui. Meu amigo. Beleza. Todo mundo em Roma me odeia. Eu não sei o que fazer aqui. Vamos recrutar um padre aqui. Torre de balista. Mais defesa. Meu. Eu tô ferrado nesse jogo aqui. Vamos lá. Fui. Fui.